No Saguão, eles se confundem com passageiros. São policiais treinados para identificar suspeitos na fila da companhia aérea. Polícia Federal, posso ver se eu passo a porta passando? Qual o motivo desejo, Cleio? Eu estou a passeio mesmo. Eu vou fazer uma verificação na sua bagagem, se me acompanha e depois você retorna aqui. A pessoa está nervosa, ela olha muito para os lados, sempre está sozinha, procura de alguma forma demonstrar tranquilidade, embora a pessoa esteja extremamente tensa. É nas pernas que Emanuel de Andrade, 20 anos, primeira viagem de avião, carrega 2,5 kg de cocaína. O que a pessoa te falou? Falou que é arriscado. E aí? Aí eu falei, eu quero ir mesmo assim, porque precisamos de dinheiro, quero comprar uma casa, melhor para o meu filho fazer a custa dele de um ano. Mudou muito o perfil dessas pessoas que levam droga para fora do país? Algum tempo atrás, o perfil era masculino, jovem. Hoje está dividido entre sexo masculino e feminino e existem pessoas presas desde 17, 18 anos até pessoas idosas. Patrícia Edwards, inglesa, 63 anos, avó de três netos, já estava no avião rumo à França quando o raio-x denunciou a bagagem. Aos poucos, a mercadoria vai saindo das laterais da mala. A vovó transportava 3 kg de cocaína. Olha que beleza. A elegância do paraguaio Firmino Benítez para a viagem a Madri chamou a atenção dos policiais. Terno e gravata eram para esconder 2,7 kg da droga. O que é que você comprou? Uma loja, que era para o meu braço. Opa! O que tem algo aí? Você concorda comigo que não é normal? Eu concordo. É, mas dá para ter só o oceante, né? E esse aqui, onde você comprou isso aqui? Aonde? No braço? É você que comprou? Sim. Geralmente é um líquido aqui dentro. Não tem líquido dentro. Que poiseira. A senhora sabia que estava transportando drogas? Eu não. Não, esqueci. Sônia Tavares, 23 anos, natural de Cabo Verde, flagrada com 2,5 kg de cocaína, quando despachava as malas para Lisboa. Ela já esteve presa alguma vez? Não, nunca. Nunca. O aeroporto internacional de São Paulo é o que mais faz apreensões de drogas no mundo inteiro. Este ano, de mala em mala, já foram descobertos aqui mais de mil quilos de cocaína. Cumbica também registra outra estatística jamais vista em aeroportos. Praticamente todo dia, um passageiro é preso por tráfico. A partir de agora, cães vão reforçar o trabalho dos policiais. Mas nem sempre a droga pode ser farejada. Juan Dávalos, paraguaio de 22 anos, engoliu a cocaína, como faz um em cada 10 traficantes presos. Ele tentou esconder parte da remessa no tênis, mas foi descoberto e confessou que tem 45 cápsulas no estômago. Os policiais levam o preso ao hospital. O raio-x confirma. Embaixo é tudo cápsula. O médico diz que Juan vai ficar internado. Vai ser tratamento clínico a princípio com laxantes. Se eu destruir, não tiver como sair, é um doutor cirúrgico. Mas dois presos estão no hospital pelo mesmo motivo. São nigerianos que engoliram 100 cápsulas cada um, ou um quilo e meio de droga. Tanto eles quanto Juan ainda tiveram sorte. Quando as cápsulas se rompem, a morte acerta. Foi como terminou a viagem de quatro homens presos este ano em Cumbica, vítimas do que carregavam dentro do próprio corpo. E aí E aí